Ficar em casa, não ficar em casa Ficar em casa, não ficar em casa Eu já tô ficando é muito louco com toda essa história Se eu fico em casa, o pessoal espirra do meu lado Pera lá, parece um pincher Aí quando eu resolvo sair pra rua, eu vou e acontece isso Gente espirrando e tossindo, parecendo um Rottweiler Cara, que situação complicada Se ficar, o bicho pega Se correr, o bicho come Porque em casa, é o povo brigando Mas na rua, você se arrisca E se você abre o celular pra tentar distrair É vídeo de médico Vídeo de enfermeiro Eita Vídeo do pastor Glória a Deus E o vídeo de grupo do Zap Zap não para de bombar Já bombava em tempos normais E agora que todo mundo fica em casa sem fazer nada, piorou Aí tem vídeo também de economista, do frentista, do especialista E a gente vê uma hora falando Abre tudo Ah, agora sim eu vou poder sair, hein Não, 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 fecha tudo, fecha tudo Caramba, eu achei que eu ia sair de casa Hashtag Globolixo Hashtag Bolsonaro tem razão Passar álcool em gel Hashtag Globolixo de novo E olha pessoal, depois dessa loucura toda aí Agora eu comecei a assimilar a real situação Percebi que sim, ficar em casa é muito importante Mas apenas para o grupo de risco É aquela verdadeira sinuca de bico, né Se você sai, você se arrisca a pegar um vivi Se você fica em casa, você também se arrisca Porque a geladeira começa a esvaziar E pode ficar com fome Perder o emprego Um monte de coisa ruim também Então, o que eu tenho a dizer para você que assiste esse vídeo Você que quer ficar em casa Tudo bem, eu não sou contra Pode sim ficar em casa Agora, é difícil falar a mesma coisa Por exemplo, para os caminhoneiros Também é muito difícil falar para ficar em casa As pessoas que estão trabalhando nos supermercados Agora, eu quero ver você Que fala para a pessoa ficar em casa Mas pede ali pelo iFood Pelo telefone Uma pizza O que você vai fazer quando o entregador chegar E bater na sua porta Você vai mandar ele ficar em casa? Tipo assim, a pizza você quer receber Mas então, depois disso, fica em casa Só interessa do seu lado? Chegou o lanche na sua casa Você vai pegar o lanche Ou vai mandar o cara para ficar em casa? Todo mundo em casa Tudo bem, tem algum sentido Deixar as pessoas do grupo de risco em casa Mas como que eu vou falar para ficar em casa? Por exemplo, o médico O bombeiro Os policiais Fica em casa todo mundo Inclusive policial Se você que assiste esse vídeo Não quer obedecer o presidente Tudo bem, você tem direito Ninguém é obrigado a obedecer o presidente Nem eu A não ser qual é o problema das pessoas Você não é obrigado a obedecer o presidente Você pode sim ficar em casa Só que você não pode querer que todo mundo fique em casa Porque não é todo mundo que tem essa condição Tem gente que está precisando trabalhar Tem gente que está precisando pagar a conta de luz A conta de água Botar uma comida na mesa Pagar a conta de internet Quando a internet Quando a internet, o wi-fi da sua casa cair O que você vai fazer? Você vai mandar o cara que conserta ficar em casa? Alô, é da internet? Eu quero que você fique em casa Não conserta meu wi-fi não Fica aí, viu? Será mesmo? E se a luz cair? E se a luz se apagar? O que você vai fazer? Olha, é da companhia de luz Aqui em casa acabou a luz Mas eu quero que você fique em casa Não vem consertar aqui não Está tudo bem Será que você vai fazer isso? E quando a geladeira esvaziar? Quando não tiver nada para você comer O que você vai fazer? Você vai ficar em casa Ou vai sair para a rua Para buscar um alimento? Ficar em apartamento luxuoso Com a empregada servindo É muito fácil, né? Tem porteiro Tem gente entregando comida na sua casa Assim é fácil O único esforço que você faz É pegar a panela E nem é para fritar um ovo É para ficar batendo lá Contra o presidente Ó, peguei a panela E estou batendo Panelaço aqui Fiz stories Assim é fácil Difícil é a realidade Do pai de família aqui no Brasil Que tem que botar comida na mesa Digo mais, hein? Eu não sou médico Mas qualquer um sabe Que se a pessoa estiver comendo mal É difícil enfrentar qualquer resfriadinho Pensa um negócio desse Que veio da China Eu até me perguntei Por que a gente não pode trabalhar? Por que a gente não pode sair Atrás do alimento E enfrentar o inimigo de frente Olhando no olho dele? Vejo um monte de brasileiro Que não é covarde E quer sair da trincheira Infelizmente O jeito para enfrentar É encarando de frente Não há o que se fazer Quem inventou esse tal de vivi aí Não fomos nós brasileiros Ele veio lá do oriente E diziam os mais velhos, né? Para curar qualquer doença Nada melhor do que trabalho Mas tudo bem, tudo bem Se você não quer acreditar nisso Ok Mas quando a luz acabar A internet também E a sua comida Por favor, fique em casa E aí E aí E aí